Sem os alimentos, sem a matéria-prima, a gente não produz. E pensar o alimento é pensar uma necessidade. Todos temos a necessidade de nos alimentar, de nos nutrir. E quando a gente busca, então, comer, visa-se o prazer, mas também a nutrição. O futuro é um movimento que luta pelo alimento bom, limpo e justo. Bom no sentido de ser gostoso, saboroso. Limpo quer dizer que a produção preze por conservar a saúde do produtor, a saúde do consumidor final e a saúde da terra. Pensando na biodiversidade, então, não usar agrotóxicos, nós somos a favor da produção orgânica. E o justo fala diretamente sobre a remuneração, o pagamento que vai para o produtor. Às vezes a gente tem atravessadores, empresas, enfim, que acabam explorando esse trabalho que é tão importante. Então a gente preza por um consumo local, um consumo que valorize e dê então esse valor direto para o produtor. Eu acho que o ser humano esquece que ele é natureza. E nós dependemos dela, não é ela que depende de nós. Não é a gente salvar a terra, a gente destruiu. A salvação é nossa, a gente tem que cuidar dela para nos salvar, não, no processo. Mas tem a ver também com a ancestralidade, com entender o alimento como patrimônio alimentar. São saberes que a indústria e a academia, por vezes, não têm e exclui por ser de uma cultura muito da oralidade, do passar de pai para filho, de avó para netos e esse conhecimento atrelado. Ao desenvolvimento que temos também, ele só se potencializa como saber a ser guardado e utilizado. Música 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 Música